Música Celebramos hoje esta linda solenidade de Corpus Christi, este local do santo sacrifício, que dentro da igreja nos recorda a presença real de Jesus. Celebrar o Cristo da nossa fé, o Cristo que caminha no meio das pessoas, por isso essa procissão tão bonita, o Cristo que está presente no Sacrário, onde todos os dias nas nossas igrejas nós podemos adorá-lo. Mas adorar Jesus em espírito e em verdade, adorar Jesus como a prática da nossa vida. A grandiosidade do amor de Deus é o fato dele não ter ido embora, mas querer permanecer conosco. Por isso ele se faz de maneira humilde, num pequeno pedaço de pão, para nos recordar que diante de toda a fome da humanidade, ele quer ser o alimento essencial das nossas vidas. Que o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus seja o alimento que a nossa alma deseja. Tenho sede de vós, Senhor, minha alma está ansiosa à espera da tua presença. Que neste dia santo, a misericórdia de Deus nos encontre. Amém. 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 Obrigado.